Você vai fazer um programa aqui? Aqui eu vou fazer um programa, vou estrear dia 2 de agosto. Você pensou dois segundos? Eu falei, pô, dois segundos, vou aqui. Vai estrear e vai ser o quê? Vai ser, é um programa, eu tenho um quadro no meu... Revolucionário. O programa mais revolucionário da rádio brasileira. Vai pro bolinho na rádio. Bascarado. Sou eu, Marcos Mion, não, obrigado. Pra fazer um Legendários na rádio. Não, eu vou fazer o... Eu tenho um quadro no meu show chamado Traumas, que é um quadro de história, eu gosto de história, de entrevistar história. Às vezes eu fico vendo um talk show e me enche o saco. Às vezes o cara, então você tá lançando um livro? Eu falo assim, eu quero só a história das pessoas. Então eu meio que vou pegar as pessoas e vou destrinchar através da vida da pessoa. Então o que as pessoas falam ao redor dessa pessoa? Vou pegar o Emílio. Eu vou perguntar pro Delário o que o Delário tem de história do Emílio. O que o Daniel tem de história do Emílio. O que o Rogério tem de história sua. As suas histórias, a gente vai conversar, entrevistar a sua história, não entrevistar você. É fofoca. Não, não é fofoca, porque é mais... É um raio-x da pessoa, mais ou menos, assim, entendeu? Coisas que você fez, por exemplo, que você roubava a carteira no passado. Fausto Silva. Fausto Silva faz isso. Ela chama arquivo confidencial, galera. Por isso que é revolucionário. É revolucionário. Exatamente. Vai ser que o Horácio já sabe ou ainda estão decidindo? Vai ser toda quinta-feira a partir das nove da noite. Aqui na Jovem Pan. Você só quer coisa podre também, você não quer coisa bonitinha, né? É, podre. O arquivo confidencial do Fausto é... É só elogio. É só elogio. É, Liz, falando do seu programa e falando das suas histórias, eu vi uma entrevista sua, de verdade, gente é amigo, mas no YouTube, muito boa. Eu não tinha visto essa entrevista, conta a sua história. Eu tenho muito medo do Daniel. Não, olha que legal. Esse cara era publicitário, todo mundo sabe, e aí você deu uma puta abandonada. E tinha um cara que era o seu chefe, né? O publicitário, que te ajudou muito. Sim. Ele falou, meu, cara, eu vou vazar e agora eu vou viver de humor. Ingrato. Ingrato. Ele ia abandonar. Não, não foi isso. Ingrato, velho. Não, não, não. Você foi ingrato também com o Marcos Mion. O que você veio aqui? O Mion te odeia. Falou mal dele. Ele me odeia. Ele me odeia. Ele me odeia. Claro que você ficou falando mal dele. Não, a história com o Mion é bizarra. Você chama ele de laranja. É. Ele chama mesmo. Donald Trump brasileiro. Essa é a brincadeirinha dele. Não, não. Imagina o cara que vai chegar... O laranja. Eu vi a piada ruim pro Mion e ficava com as piadas boas. É verdade. Isso é egoísmo. Egoísmo. Eu fui... Sem esperteza. Não, não é. O cara que você... Cara, eu gosto... É uma história bonita. Vou falar a verdade. Conta a real disso. Primeiro do Mion. Eu gosto muito do Mion. Eu tive um incidente com o Mion que foi bizarro. Porque quando eu saí do Legendários, aí eu fui pro CQC, a gente tinha uma amiga, Rogério tem essa amiga também, chamada Cami Colombo. Sim. A mulher do Lucas. Mulher do Lucas Salles. Sim. E ela fez uma festa surpresa de aniversário pra mim. Você ganha a Camila, claro. Sim. Claro, gente boa pra caramba. E aí quando ela fez a festa surpresa de aniversário, ela fez um bolo, falando assim, Chupa Legendários. Tava assim, o bolo do tipo... Exatamente. Porque ela odiava o Mion. E aí fez foto e caramba. Aí tá na foto... Você fala isso em rede nacional. Tô falando. É verdade. Você que chamava o cara de Sebion. Como que é? Aí ela fez... Sebionzinho. Ela fez uma festa surpresa, tipo assim, Maurício, agora... Saiu do... Ela odiava o Legendário. Como eu saí, fui pro CQC. Ela fez uma festa sacaneando o Mion. Saiu do Legendário. De um bolo cheio de sacanagem com coisa. E aí fizeram foto. Aí na foto tá eu feliz, do lado do bolo. Aí parecia muito assim, tipo, que eu combinei uma festa com a galera e o tema foi... Estou saindo Legendário. Isso foi, né? Ah, e aí ele ficou puto também que você fez aquele vídeo falando mal do Legendário. Você fez uma edição falando todas as coisas que o Mion já tinha feito e copiado. Imagina se fui eu. Imagina. Não, isso ia dar uma merda. Eu sei quem fez, mas não posso falar. E aí a história que eu tinha é que eu era publicitário. Trabalhava em publicidade e eu era muito frustradão, assim. Você queria ir mesmo ganhando bem. Não, cara. Eu queria sair, talvez, da publicidade. Eu queria fazer stand-up, assim. Minha vida era ficar fazendo stand-up. Eu gostava pra caramba. E aí eu fiquei fazendo stand-up. Me chamavam e tal. Aí um dia o Diogo Portugal me chamou pra fazer um show fora de São Paulo. A primeira vez que eu ia fazer um show fora de São Paulo. Também tá puto com você. Tá todo mundo. Tá muito. O Diogo foi um dos caras que mais me ajudou, velho. Eu fico chateado sem achar isso. E aí você fez um show bebaço primeiro? Não, aí o que acontece? Aí, no primeiro, eu tava no São Paulo fazendo publicidade e tal. Aí eu cheguei pro meu chefe, cara. Tinha um show nove horas da noite em Curitiba. Aí eu falei, velho, eu vou comer um pão de queijo, já volto. Aí eu fui pra Curitiba fazer o show. Nossa! Nem meu pai, quando me abandonou, fez isso. Que isso. E aí eu voltei no dia seguinte comendo pão de queijo. E aí eu trabalhei e tal. Não, era um inferno a minha vida. Fazia coisa ao mesmo tempo. E essa história que você tá falando é que não tem graça. É que realmente, quando eu fui fazer stand-up a primeira vez, eu fui... Falei, eu vou subir no palco. Eu tava... O Rogério, inclusive, foi um dos caras que me ajudou também. Tipo, me levou. Quem te inventou. Quem me inventou foi vinheta. Não, vinheta. E aí eu fui fazer show a primeira vez stand-up e eu fiquei bebaço. Primeira vez que eu falei, eu vou subir no palco só com bebida. Com álcool. Com álcool. Eu tava muito nervoso. Aí eu subi, deu três segundos e eu tava sóbrio. Porque eu acho que era o nervosismo de você fazer. A adrenalina foi tão grande. E não adiantou nada. Eu só ferrei meu rim, é isso. Tipo, não tem piada nisso. Fiquei bem... Para de fazer só piada. A gente quer saber suas histórias. Não, mas é... Né? Realmente foi isso. Eu fiquei bêbado e não fiquei. O cara dá uma...